Os caras devem entrar nesses negócios aí só pela zoeira mesmo. É, porque já tem essas porra, velho. Eles vão chegar, vão foder com os caras que não tem ainda. É o mesmo. Cara, mas não adianta aqui, não pode repetir tanque. Não tem... Então, eles ganham valor em prata daí. Não tem como, eles não... Não tem como... Não ganha nada então, porra. Mas entra lá e foda. São 3 milhões de ouro que vão ser distribuídos. Eles vão ganhar ouro e título. Isso, ouro e título. Esse título é o mesmo que se consegue. Isso, latinha. Isso, latinha, isso mesmo. Ó, todo mundo aqui em cima. Não, geral. Negativo. Fiquei escondido aqui em cima aqui, ó. Só que eu e o Mamba vai dar uma puxadinha na frente aqui. Eu? Vocês ficam aqui em cima. Todo mundo, todo mundo. Geral. Negativo. Putz, esqueci de botar um bombardeio, velho. Não precisa de... Não precisa de... Não precisa de... Não precisa de... Olha aí, bom. Porra. Como é que você não vai... Como é que você não vai... Ele é violento. Não, é que é primeiro é pra esquentar o motor. Todo mundo, todo mundo, geral aqui em cima. Mas não vai botar o bombardeio, velho. Eu e Mamba, vamos aqui. É, pra eles é tão quebra. Então... Tchut. 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 Aqui, só o levinho, T37. Escondido aqui atrás, aqui, ó. Aqui atrás de um monte, ó. Só o levinho. Olá. Opa. 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 Vocês aqui em cima. Só o levinho. Tchut. 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 Bem no cantinho, escondidinho aí. Descans. Descans. Tchut. Tá saindo? Tchut. Fazendo a frente, isso. Tchut. Respirei. Foi morto. Ah, não. Botei o bombardeio. Sim, botei, botei, botei. Foi mal por ela, hein? Já tá usando droga, velho? Marola, hein? Marola, hein? Marola... Tchut. 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 Ninguém vai dar um tirozinho nele não? Quem tem tiro nele aí? Tem tiro mano? Tem tiro mano? Ele é o Boi de Piranha Esse cara é o Boi de Piranha Pode ter certeza que ele vai invadir o cap aqui Trinta e sete, tu tem tiro? Quema Olha o outro Chromel lá Olha quem no Chromel Esquenta a cabeça com esse cara não Vamos lá pegar esse cara por baixo Vem comigo, vem comigo Eita porra quanta gente que tem ali Foque aí aqui Deixa que o irmão não me vira que se vira Oh vocês estão levando muito tiro aí velho Não, já parou já Vocês vão na tranquilidade aqui Trinta e sete Cuidado aí Trinta e sete, não pode morrer não Sem surpresa, deixa com nós aqui Tu vai acender pro Os cara aqui de cima bater Hype Agora fudeu os inimigos Já jogou bombardeio Jogou bombardeio em cima de mim ainda bem que eu saí da hora Nossa Tá todo mundo aqui, pronto Tá todo mundo aqui, todo mundo aqui Calma Ô Trinta e sete, volta Trinta e sete Volta pra sua posição, volta Vocês aí tão muito na merda aí? Não Eu tô na merda Trinta e sete, então volta Vem aqui, dá uma espadadinha aqui de novo Fala Fica sossegado, eu dou meus jeitos Nós subimos escutado, eu dou meus jeitos Eu tenho as graus delas aqui mambá Mambá, aqui vocês filham pro cubo ou pra... olhando pra cá? Valeu Que tudo aqui, de novo Olha pra cá, não, 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 isso tudo aqui mambá E aí Cuidado aí rapaziada Ó o outro type 4 ali ó Puxa! Ó! Foco o 64 Ah ele é tiro Vamos puxar aqui Come ele Come esses dois aqui Já foi Ó o outro, vamos lá Então tem que puxar ele Vamos puxar, vamos puxar Não vocês cuida daqui Cuida daqui, cuida daqui Eu e mamba que passa os caras Estamos aqui, estamos aqui, fique tranquilo Não se acanhe menino Vai 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 Porra! Tranquilo, tranquilo Mamba, teu, teu, teu Vamos voltar, vamos voltar Aqui Eu e mamba vem comigo aqui Trinta e sete, volta pra lá pra ajudar Que tu tá com mais vida Trinta e sete Vem eu e mamba aqui Volta comigo mamba Bora, bora, bora Aham Tá fico também né? Bora Deixa eu primeiro o Ale Foi explotado aqui em ó Eu tenho mais vida Eu tenho mais vida Provavelmente ele tá aqui o outro Tá sozinho ele, tá sozinho ele Tá sozinho Tem certeza? Tenho certeza O outro tá por aqui ó Pera ai o Ale Pera ai o Ale Pera, pera É mas ele pode voltar Os dois tem três e sete com mais vida Os dois tem três e sete com mais vida Os dois tem três e sete com mais vida Vem! Vem atrás de mim Pera ai Ale Vem, vem, vem Vem, vem, vem Calma, calma, calma tu Esporta de lá mamba Esporta de lá Vora ai o T-T-T-T-Sete ai vai vai O T-34 tá aqui também Acabei de levar um tiro dele Vai mamba, vai mamba, vai mamba Vai mamba, vai mamba Ah velho eu tô errando muito tiro Ah tomei velho Aí cara Diabo de tanque Poxa Peguei Pode ser de uma puta tá Quebrou os cara ai velho Vai Ale Linda Esse tanque não certa tiro velho Tem uma aqui na merda Cuidado mamba, cuidado 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 Vocês aqui tem que me ajudar aqui Os dois tem que ter certo Vem mais vida aqui ó Calma mamba Calma 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 Vou sair fora Os cara também ta na bosta aqui Vão, nós dois tem que ruxar ele viu Ale Bora bora Vão, vão, vão ruxar Agora é black Que bo Que bo Ah mamba Pra você ter você hein Na hora que eu ia matar hein E o baqueta mitou Eu vou pagar a bunda Show É um baqueta Caralho mano, os cara usa gold até em leve Eu não tenho gold Por isso que tu tava errando muito tiro Esses gold Eu joguei full gold Tava errando muito tiro por causa do gold Porra Gold leve é sacanagem Cheguei Véi não da prejuízo nenhum isso aqui Não da É bom né Olha o homem Chegou Vocês tem que contar premio né Sei contar premio Olha lá o baqueta lá em cima do top dano ó Pra variar com Ó Eu joguei full gold e 36 mil de lucro Leva ai cara Dá a treinada ai Não tem conta premio Sei contar premio Não tem conta premio Tem que ter conta premio Tem que ver sem Ah véi Esse jogo aqui Essa porra desse jogo aqui É igual crack né véi Ai eu fico gastando dinheiro com ele Quem vai levar aí mamba? Não não Tu vai levar então mano Vamos sair Vai dar lugar um hackeado com o mano de campo É ele Pera ai Faz tier 8 meu Eu tô jogando de tier 10 Eu vim só pra fechar o time Vai lá vai lá hackeado Como é que tier 8 Abra o tier 8 ai decente cara Não tem tier 8 agora Ainda não tem time Tier 8 só pras 8 e meia Por ai 9 horas Não mas vai abrir antes Porque é jogo de guerra Mas vai A gente vai abrir tier 10 Eu tô Eu tô aqui 9 horas Antes das 9 a gente abre tier 10 Ai vai vai Ai o pessoal Principalmente o pessoal Que tá pra CW Esses 17 aqui Tem que entrar nesse tier 10 tá Começar a treinar vocês agora Já vai começar a falir o bonde né Já vai começar a treinar vocês Não vou tomar um café Deixa o Raquel levar uma Minha Mas vai sair Só um café Caraca Café Ficar relaxado Leve e leve solto Suco de laranja Esse é o famoso de vaziar o pote. Como é que vocês estão ganhando? O Lucas bolado bate mais muito que eu. Pô, cara, só a ação, cara. O Rio é só assim, mano. O Rio é só... Fala, putaria. Então, Raquel, tu não vai jogar pra pegar tanque. Vai jogar só pra ajudar e pegar gold, é isso? Exato. Não, ajudar pra vocês mesmo. Nem precisa de gold pra mim. Eu tô meio feio na fita mesmo. Não, mas aí tu não vai até tarde. Então, logicamente, isso vai agarrar muito. Ah, não, tá tudo junto. Eu tô tentando trazer o Kaká pra cá, cara. Tô conversando com ele aí. Pois, desenrola. Desenrola com ele só. Esse dá, pra ele, pra cá, pelo menos a gente tá agindo nessa CW. Fala, Pelic, só pra ajudar a campanha, velho. Que tá faltando um comandante de campo. Se eu chegar assim, fala no ouvido dele. Se você me ajudar, eu compro mais 5%. Fala, fala que você... Fala que você só bota a cabecinha. Eu vou gravar aqui só, tá ligado. Eu te dou uma skin na idade. É, fala pra ele. É, não tem mais. Vamos cancelar a gente. Fala que tu vai dar uma ação na DJ. Prokorovka. Ah, sei. Vixe, isso é em Y. Vai tomar. É, só não ficar parado com a GG. Não, não. Como é que os caras têm coragem de botar um negócio desse? Já foi essa época. Nossa, velho. Como é que o povo pega tanto acidente desse jeito, velho? É, tranquilo. Aí você pé frio assim na casa do cara. Ô, Lucas. Eu quero que você fique aqui, ó. Bem assim. Na moita, tá? Não precisa vir aqui porque é morte. Vem só aqui, tranquilo. Aham. O resto se divide pelo meio. Ô, Creep. Vem correndo pra cá, ó. E para aqui. Vamos segurar pra gente, só não vou pra cá. Não, me desculpa. O meu abriu agora. Onde que eu vou? Quem? Parque 85. Todo mundo pra cá. Divide aqui. Ah, beleza. Meiozinho. Vamos cercar. Aham. Põe o outro trepando na pedra aqui, meu Deus. Vai subir na pedra. E quem você é? É off-road esse daí? É off-road. Muito belo, muito, muito, muito belo spot, ó. Duvido da mohack nesse type. Creep, já pode passar reto e vir pra cá, ó. Eles não subiram. Ih, foi exportado. Só mantém esse movimento da gente. É, eles têm artilharia aí. Eu não quero que vocês morram. Ô. Errou. Vamos todo mundo pra cá? Só trocar tiro, gente. Ô, desgruda aí, hackeado. 6-2, hein. Não, ele não vai bater aqui. É, filha aí. Aí não carregou a dele. São tudo aqui na mão. Opa, opa. Vai em level aqui, ó. Creepy. Vai, pula um junto. O Crow, pode ser o Crow. Vai pra cima dele. Errou. Quero que esse type morse, hein. Porra, rapaziada. Filho da mãe. Lá, trade, Black. Boa. Boa. Cerca, vai cercando, vai cercando. Não, não. T-34 mantém. T-34 mantém. Não, não, não. Eu vou só dar uma sniper daqui, só. É só pra mim me esconder. Eu quero pegar esse Crohn aqui, Barsi. Filho, uma puta aqui. Ok. Ok. Não pode, não é? Vou sair daqui que eu tô na linha. Só trocar tiros. A gente não pode avançar, senão a gente vai morrer. É, eu tô saindo daqui. Esse pessoal daqui, se conseguir bater nesses loucos aqui, se tiver visão, se não tiver. Estamos vendo o que... Pulem em cima desse Crow, vocês dois, e tenta matar. T-34 pode pular também. Tá, tô indo. Aqui a gente é green. Tô indo, tô indo. Eliminou por um. Opa, artilharia jogaram em mim aqui, ó. E fudeu de leve, só. Levei três anos e Guaraná com rolha de dedo. Ficou aí, tá, padre. Tô dando muito tiro. Bro, mas já usaram artilharia, tá? Tranquilo. Só ir cercando. Cerca, cerca, cerca. Já vem. Pode vir aqui, ó. Porra, não tô sendo explotado. O outro leve, esse leve aqui, ó. Vai junto com eles. Não faz muito... Não faz muito uso aí, no caso. Cadê os loucos? Do real, catch? Mais um, mais um. É o que? Isso. Eu bentei, filho. Eu bentei, garoto. Eu não tô sendo explotado. Levei, eu capeta. É só cercando. Se o Rude subir, eu tenho tiro nele, né? Isso, garoto. Isso, garoto. Cara, eu tô a 200 metros, o cara não me explota, velho. Que ridículo. Ah, Black, já vem pra cá, ó. É, vocês podem bater, gente. Não tem como eu bater, no caso. Su-100-Y. C-34 subindo. Pronto, puxa. Agora eu vou curtir o baile, vou curtir o baile. Caralho, velho. Su-100-Y. Todo mundo foca. Jogas de guerra a gente vai ganhar por pontinho de tempo. Outra surro. Ninguém morre. Bala gold me irrita às vezes por causa disso, velho. Deixa o Lucas aí escutar a gente. Falce mentiroso, velho. Ah, menina. Pera aí, deixa eu tomar esse tiro, né? Boa noite. Uuu, atrás do meu braço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Traque andando, traque andando. Come o cu desse cara, hein? Ih, errou o tiro. Enfia o dedo no cu dele, rasgo agora. Ih, errou o tiro. Vou traquear pra vocês. Mata na batida, mata na batida. Matei andando. Isso aqui é o TMI-2A do T-16. TMI-2A. Isso aqui eu não fiz nada, levei um T-16. E aí, ele acabou com tudo. E aí, vocês aí, tranquilo? Tranquilo? Tô falando aqui no live. Tô fazendo live de nós aqui. Fala, galera. Eu acabei que eu ouvi uma voz diferente. Faz assim, ó. Ih, aí, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Fala, é o Edu. E tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês do World of Tanks. Vamos jogar aqui com o mano hackeado, rapaz. Fala aí, hackeado. Eu sou uma merda. Oh, mano. Da onca. Esses caras aí, mano. É sequência. Pô, tem uma bolacha aqui no Brasil, Black. O nome dela é... Bicolacha não, biscoito. O nome dela é Mousse Black. Bolacha não, é biscoito. Ah, biscoito é nossa... Eu já não sabia que essa bolacha, rapaz. Bolacha. Bolacha é minha rola, filho. Tá maluco? Biscoito. É biscoito, mano. É biscoito. Biscoito com as bolas, rapaz. É bolacha. Bicolacha. Bolacha é a reforção do biscoito com o refreio. Bolacha vai definir um saco agora. Dá pra ouvir a galera aí da BR aí, tranquilo também? Eu já escuto essa música aqui, Zeca. Esse rap. Minha voz tá baixa? E agora? Vai funcionar um pouquinho diferente. É, eu já tô com uma nota de fome aqui, cara. Lucas, você vai ficar no mesmo lugar, ok? Quem tá comigo desce na outra sala. Tranquilo? Eu vou querer que o... O Udel e o Kroel usam a torre aqui. Tá na divisão do Alê. É pra despeito. Junto com os outros leves. Eu e o Baqueta vamos ficar aqui, tá gente? Vamos trocar tiros. Vamos empinar a carroça, porque não é pode. Fiquem espertos, que às vezes vocês vão ter que pular em cima desses caras e focar a tira. Cromwell, você quer onde? É assim que a Wonka perdeu. É, a Cat, você quer onde? É, destaca essa birosca aí. É, tira esse aí. Pode brincar, Oclip. E ver o melhor momento. Brinque. Pô, mano, deixa eu ver aqui o lugarzinho. Pô, qual era o matinho que eu pari? Eu acho que foi esse daqui. Meu filho? É o matinho do Taipo. Ó, só porque sumiu tem que ir ao Obito, que ele me explotou. É, só trocar tiro agora. Não, não, não. Black, Mamba e os outros ali, foca tiro ali. Que a gente vai ter que puxar daqui a pouco. Toma, filho de uma puta. Puxa ali em cima desse Taipo. Mata o Taipo. Vamos, pessoal. Ah, eles vão puxar, vão puxar, vão puxar, vão puxar. Vou ter que focar tiro, gente. O Kroo. O inimigo está morto. O Kroo pudeu, o inimigo não pudeu. Mata o Kroo. Quase acertei o C. Mano, eu tenho tiro geral da nível. Mas que caralho, velho. Me enfocaram essa porra. E aí, ó. É, morri. Duas vezes estou. Pô, esse cara está pipocando, né? Os leves não podem deixar eles dar ran, né, cara? Nós temos ele. Todos saibam. Ah, me matou, né? Eu fui matar o cara. Ah, cara. Como é esse tiro, velho? Oh, pra mim, com esses caras, mas a gente tem que fazer o rush primeiro, porque o rush sempre ganha. Em vez de ficar aqui trocando tiro. Não, não. Teve dois caras que deu ran nos nossos leves. Teve deu a vida inteira. O que eu vi? O leves ficou parado. Oh, Tapazio, o Bruno Musa aqui, manda um beijo pra você aí de novo. De novo, fala que te amo. De novo? Ah, eu também amo ele. Gato. Vocês dois estão com uma putaria, vocês dois, mano. Troca-troca. O que é que é troca-troca da porra? Ai, ai, ai. E o beautiful, e o beautiful, e o beautiful is true. Nossa. Como é que é o... Foco. Do you know lá? Como é que é? Tchou, 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 tchou. Como é que é o vídeo lá, Manacá? Cadê ele? O vídeo do... O vídeo do... Do Big Floyd lá, do... Do Big Floyd lá. A Morina tá aqui, tá? Padrão. 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 Médio, leve, sobe. Menos o Pudius, P-34, vai trocar tiro aqui, ó. O resto sobe. É, mas se não, se não dá certo subir, não tenta puxar também não, senão você vai morrer do lado ali, não. Não, não vão puxar. Foca tiro, hein, galera. Foca tiro. Onde é que nós vai? Aqui, ó. Subir a montanha, rapaz. Sobe o... Os médios limpei. E os leves também, T-34 de Pudius vão aqui, ó. Ah, tá. É que o meu tá, o processamento, a gente tá mais lento hoje. E você é o primeiro, o primeiro é sempre o Pudipi, né? Eu sou o primeiro. Relaxa que eles só tem três rápidos. Na verdade, eles não tem só o 16, né, que eles são de 47. O resto é tudo de elétrica. Rapaz, que vídeo tira ali, Matrix. 59, 16, dá a volta. Pode descer. Olha isso, cara. Olha o embote. Caixa de munição. O cara pegou minha caixa de munição e... Cuidado de ver a nauta. Caralho! 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 o que eu falei olha o bombardeiro já é de metade da vida consegue levar esses caras olha que mal disse não dá 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 para levar aqui eu cheguei aqui então leva esses dois pessoal prepara o pux para cá ignora o que é 96 vamos puxar pudeu o baile né porra vai 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 pessoal leva esse aqui esses de baixo pega o cara aqui ó eu tô por um tiro dos 150 eu tô voltando aqui tô voltando aqui tô voltando aqui para me dar o saque 150 tá me querendo rápido gente puta que pariu não furou errou matei essa puta aí ó o cara até morto me atrapalha aqui ó e tem fim de uma piscateira vem cara de grátis não foi mas tem que acertar viu vei o cara queimou o cara acerta tudo você erra tudo dá rei nele eu sabia que ia bater eu sabia eu sabia velho o pessoal agora agora eu quero queimou na Fedora queimou 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 tá com servidor do Todo mundo tem que falar no pau hein, todo mundo tem que falar no pau, no pau da luta. Que que é isso, tá com o pau na boca? Veja foda. E? Tá grobo, 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 tá grobo. Ah vei aqui cê tá um mestre agora né vei, só elite né. Tem lugar no, porra tem lugar tem vaga no dos merda. Olha a grana tá 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 tá. Olá que tal. o que eu vou pedir para que você fique aqui ó uma moitinha resto do mundo para cá é exatamente falar que falar boa sorte boa sorte que você tem uma boa vida tá eu julguei eu tenho 37 pouquinho mais avançado só para esportar o que é o que é o seu muito bom não tem problema não tem nenhum Não, não, não. Não, não, não. Ninguém se mexe, ninguém se mexe. Pou, levou. Ih, errei. Ah, agora ele levou. Quase que eu bato no baque também. Beleza, pessoal. Eu quero que vocês, todo mundo... Foi abençoado. Gordy foi abençoado. Fui quieto, cara. Opa, parou, parou, parou. Olha lá. A putinha ali, ó. Caralho, acertei andando. Pô, tá um bacalhão do caralho. Nem os caras sabem o que eles estão fazendo. Filho de uma puta, toma. Ah, o Krohn tá dando tiro de HE? É doido? Entrou. Ô, nuco, agora deu certo o que ele queria fazer. Caldo, caldo, caldo. Ô, meu, eu recortei a torre do Krohn. Rapaz, que isso? Esconda-me, Topazio. Topazio? Porra, Topazio. Morri, me derruba ali e mata o Type que você tem visão, Topazio. Me derruba aí que você consegue atirar nele. Ah, pessoal. Tu se junta e puxa em cima desses caras. Pera aí, pera aí, pera aí, galera. Pera aí. Ô, moleque, nem... Não. Não era pra estar aí embaixo, né, cara? Esses caras tão cercando a gente. Todo mundo junto aqui, sentindo. Vai lá no Type 64. Vai matar, né? Vai estar de novo. Ó, Hellcat, Hellcat, Hellcat. Bate um Hellcat. Agora fui pra trás da perda. Não vai, não vai, Lucas. Não vai, Lucas. Não vai, Lucas. Poxa, a mina é de vantagem aqui, né, filho? A gente foi cercado agora. Os caras pararam aqui embaixo. Pedi pra ficar em cima. De novo, cara. De gol, de risco. Ah, é o cat, é o cat. É o cat. Boa, garoto. Só aqui, ué. Não tem dois negros aqui, ó. Com pra nós. Vai, puxa em cima. Vamo, vamo puxar em cima. Bora, bora que vai da minha. Vai, vai, vai. Vai que não vai dar tempo. Foca... Ué, vocês três levam. Foca isso ali, ó. Os caras tão focadinho. Caixa de munição, cara. Ô, Mamba. Foca tiro. Aqui tem menos vida, cara. Foi traqueado aqui. Foi traqueado aqui. Foi traqueado aqui. Pro. O pro. O pro. O pro é o Black. T-34. Atrás do Black. Tá, vai. Agora vai esse. Agora vai ter que ser esse. Isso, bate nele, garoto. Vai, mata o tiro. Mais um, mais um, mais um. Boa, agora tu ganha no T-34. Tava com a Mohawk. Lá, Hackeado. Mata essa porra aí. Ó, Hackeado. Para e bate. Aê, Hackeado. Bateu no canhão, cara. Porra, Hackeado. Por que você tá usando um H aí nessa porra? Nossa, que derrubada. Aí... Agora tá indicado, velho. Porra, Hackeado. Eu não usaria acair, meu. Caralho, Hackeado. Bateu no canhão, cara. Se você não tivesse errado aquele tiro ali, Hackeado. Bateu no canhão, joga. É, eu vi que bateu no canhão. Agora sim, vocês não focaram tiro, né? Pelo amor de Deus. Ah, você também ficou lá atrás, Hackeado. Tinha que ter entrada. Eu tava atrás, entrada. Eu tava marcando, eu tava... Tinha que... Eu tava marcando esse tanque. Ele tava marcando esse tanque. Ele tava sem negócio, cara. Ele tava... Colocando. E... Trinta e sete, show creep. Dá pra te levar. Matar ele, meu Deus. Meu Deus, chia. Errou ele. Ele errou o tiro. Vai, creep. Vai. Vai, 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 vai. Não para, cara. Não para, filho. Fica frio. Fica frio que é 13 segundos o reload. Ele tá com qual canhão? Ele tá com o canhão. 122. 122. 122. Tá, pode correr. Vai, vai, vai. Vai se acertar também é uma só. Já recarregou. Vai virando para a direita, já. Acho que ele não furou essa canhão, né? Deu fuga, deu fuga, deu fuga. Não, não é derp o canhão. Pega, pega o cap, pega o cap. Ele é penetrante, mas ele é... O reload é alto, né? Por causa do que é 122, né? Só que é vesgo pra porra aquele canhão ali. E sem contar que a penetração é baixa. 175, velho. Ah, pra tier 6 é baixo. É alto, é alto. É alto, é alto. Não, pra tier 6 é alto. Então, eu falei, é baixo, não. Só que é o reload, né? 13 segundos de reload, dispersão gigante. Fego. Andando do jeito que ele tá lá. Deve estar na tela inteira. O arco da mira. Eu acho que pode ser que empate. Se o KV-85 for no nosso queijo. Vai salvar. Não, ele é rápido. O KV-85 ele é rápido. Ele dá uns 30 e poucos, cara. Não, 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 não fica aí. Não fica aí. Fica lá atrás, lá atrás. Fica atrás. Dá tempo de se fugir como é a precisão do cara. Fica aí nesses morros aí, sabe? Nessa geografia meio esquisita aí. Exatamente. E aí mesmo? Só fica atento, hein? Qualquer coisa... Eu acho que o Tujinho não... Eu acho que o Tujinho... Fica de boa. Fica parado. Fica a movimenta aí. Só move quando ele te explotar, mano. Vai explotar ele primeiro. É certo. É certo que vai explotar ele primeiro. Ou não, né? Vai que o cara vem por aqui, ó. Não dá tempo. E aparece ali na bunda. Foda o Tujinho, cara. Fora de falar. Pessoal, ninguém fala. Deixa o Creeper olhando o minimapo. Devagar, com calma aqui. Aquele mod de quebrar as coisas era... Era bom agora. Ah, não tem nada pra quebrar. Um... Um... E o Diego de Rico a Tijinho duas vezes a Torre do Crowel, cara. Como é que pode? E eu que tomei... Tomei 2 a mohack. É capa reto, cara. Aqueado não fura nada, velho. Pô. 24 se antes que tá caído, né? Caraca. Aqueado tá uma imundiça pra furar as coisas, velho. É uma loucura, meu. Dejagona, reconstitiu o Q49 Eu tô acreditando que vai ganhar no cap Eu também não O cara não voltou não Se ele tivesse na base Talvez ele tá com o botão quebrado Ou a transição, tá ligado? Alguma coisa assim Oh, mas... Eu tava querendo passar pelo meio ali, né? E pelo meio é foda, mano É lodo É lodo, né? Ali segura pra caralho ali Beleza Porra, perdendo Kevin no tier 6 é humilhante, mano E é o cara... Caralho Galera, é melhor que um tier 8, né? Dá um triple no tier 6 Ele tava do outro lado, cê viu? Tá porra, velho Deu um raio aqui, velho Puta que pariu Gostou do raio? É Thor discutindo com o Odin Caralho Se eu não tivesse... Oh, Hackear Se eu não tivesse com o Amorhack ali Nós ia matar com esse cara Tranquilo ali em cima, mano Só que... É verdade, velho Não, se eu tivesse acertado os dois... Não, acertado eu acertei Se não tivesse ricocheteado o Odin na torre do Crow Porque não consertou o Amorhack Porque não que eu apertei Não que eu fui aper... Não tinha quebrado o Amorhack ainda não, entendeu? Não que eu apertei pra consertar a esteira Aí o cara tinha quebrou a... Quebrou o Amorhack Aí foi a hora que eu já tinha reparado Já tinha reparado Que merda Ah, não quebrei Eu não consertei a esteira não Ah, eu consertei porque eu sabia que tinha um cara vindo atrás de mim, tá ligado? Eu tava querendo consertar o tanque Tinha um outro IA da na fronte lá também Ah, essa ali foi... Vou jogar uma de TD pra ver o que que dá Seguinte, nada de farmar Não, 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 não Nada de tanque premium É IS3, é defender, é... Um score É defender Não é só pra botar tanque premium É, porra Eu só tenho tanque premium, velho Porra Tá de sacanagem, cara? Ah, tô Tem que tu fazer um cheiro italiano, tu vende? Ah, cara, na verdade Mais ou menos Porra As linhas que eu fiz, a maioria das linhas é o E-Motista, então eu peguei Mas eu peguei tira 8 gols, porra Mas eu peguei tira 8 gols, porra Deixa eu ver Deixa eu ver TD já tem o Scorpion, então eu vou colocar os... Eu tenho o Guard e tenho o Loew Guard 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 Ô, louco, velho Eu acho que ele dá um ar mesmo É uma bosta, esse tag é fácil de curar, mano Esse tag não segura nada, não Tô louco, velho Ele não fala assim, velho Ele só não tem blindagem, entendeu? Meu menino tão bom, velho Porra Tem gente pra caralho online e não consegue É isso que eu não entendo, velho Os caras demoram... Ah, talvez deve estar na batalha, né, mano? Porra Fazer os 30 nego online Meu, o alienista que tá fazendo lá, a gente vai de tier 7 então Tier 6 E joga esses gringos aí, filho Ah, agora que é essa primeira vez em anos eu jogar com o Scorpion, sabe? Você toma Ah, vai tomar no cu, velho Porra Caralho Eu atiraria, tu humilhou o blind Tá Que bosta Ah, deixa eu ver Ih, foi mal Pô Pô, ganhar 200 de gold de hoje ia dar mó moral, viado 250 E aí Ah, quem? Ah, quem? Ah, quem? Ah, quem? Olha o Tinder do trabalho já, velho Olha o Tinder do trabalho já com o Juggernaut, lembrando o Juggernaut, você tem que ter essa visão, o resto vem pra cá Ah, strk Strumvagn Se alguma dúvida? Strumvagn Se conseguir subir, pode ver Ok, ok O Juggernaut e o str vão ficar aqui no fundo, só que o Juggernaut vai ter que ter essa visão aqui debaixo O resto se posicionam por aqui, por aqui Vou subir, vou subir Se conseguir, se tu morrer a gente vai atingar Quem que vai ficar aqui embaixo? Relaxa, o pai é bravo Ninguém Subira com maestria Ainda vou dar um tirozinho ainda pra quem apareceu aqui Pudeu pudeu, você vai bater em mim, eu vou rodar Não deixe subir gente, não deixe subir Atira nele meu Deus Atiguem, dá um tiro Fui espotado, Jesus Cristo Padrão Agora que a banana põe o macaco Porra, agora fudeu, agora a trocação aqui do point Ah Só não fiquem muito juntos, eles tem a sugerir Agora a banana vai pro meu macaco Pessoal, não entra ai, eu quero que vocês ficam aqui desse lado aqui, desse lado aqui Positivo, positivo Filho tá Ah, errado, eu tô tomando daqui rapaziada Porra, vocês fuderam o baile hein Acho que ela não ganhou o povo mano, vocês não deram o time O Thunderbolt tá com a capa do Harry Potter, ele tá Atrás de mim Ah, Skoda teve Meu Deus, pega, viram Pula no Skoda, pula no Skoda Pula no Skoda Pula no Skoda Todo mundo no Skoda Bora, bora Boa Boa Nossa Mata Boa, boa Pra variar Quem que防iu Esse tempo Lá em cima Nada Esses aqui Cuida de cima Tá gente Possa Segui porra, pessoal se me ajudaram pra caralho, hein. Ó o leve ali atrás. Tem gente aqui, cara. É, mas preciso de spot pra jogar a artillery ali. Não, não tem não. O senhor não tinha spotado eu já. Tem, pô. Tu fala que tem nebo aí, eu to meio... Joguei naut, volta pro seu lugar. Ninguém atira, ninguém... Agora mata, agora mata. Mata, mata, mata. Tomar no meu cu. Pessoal. Pessoal, a gente vai pular em cima desses negros, tá? T-37 prepara pra dar suporte por aqui, ó. Mas não vem ainda. Atrás, gente, todo mundo atrás. Come pra trás logo, come pra trás. Atrás, pra trás, paquete. Vai aqui, atrapalha. Caralho, eu não vi, tô virando, tô virando, tô virando, tô virando. Todo mundo. Ele tava com mais vida lá pra frente. Eu não sei, paquete. Come, come lá, cara. Come esses caras aí. Todo mundo, pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Vai, pula, 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 pula. Morre, filho de uma puta. Agora é você, vem também. Pula, tá aqui a mão de todo mundo, pula. Mas filho de uma rapariga do ordinário. Está para cima dele. Se forem para cima, eles não têm tiro, velho. Muita hora nessa calma, muita hora nessa calma. Isso, pronto. Não tem mais tiro não. Opa, não posso mais levar tiro, entra alguém Boa Cantou a pedra bonita O desgraçado atira mais rápido que eu Mandou bem zão Mandou bem zão Qual a blindagem desse type Bota HE que é sucesso Minha de leve, será que vai? Minha de leve, é 60mm A blindagem de frente dele Ah porra, não fura Não fura, minha HE não fura É 60, é a mesma que a do Cron Na torre, na torre é menos Na torre é menos, só que é do lado Ah não, é do type 64, desculpa Type 64 é 15 blindagem, acho que isso é 15 ou 20 Ah porra, aí minha gold Essa informação é importante Cês tem que passar a luz Vai lá Ô louco, você não Tô usando bala normal, podia ter usado Eu tenho 160 de vida Ah, eu vou ter se matado aí Ah, eu vou ter se matado aí Ah, 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 ah A Polônia, ela era comunista ou capitalista? Quem? Polônia Polônia? É, capitalista É, comunista Capitalista Ah Por que? Não, só curiosidade Eu ia falar Eles odiavam os russos e os russos e os coisos, os italianos Os alemães, só foi só depois da guerra, os alemães Na verdade se dividiu, né, metade da população gostava dos alemãos Apoiava a ocupação e outra metade não Bora, hackeado Quando Deus me desenhou Eu estava namorando Na beira do mar Eu já não sei assim até onde eu vou Só que aqui é clássico A gente está com uma mania besta de fazer destacamento só com tanto tempo quase, né É Pessoal, o Lucas vai junto comigo e com o Baqueta O Lucas faz spot mais agressivo e eu e o Baqueta vão fingir o push Quero vocês virem aqui por baixo Agora eu vou omitar a bola gold agora Onde o poder vai Pode ter que botar o manga aí, mano Fica aqui, não precisa ser spotado Vocês não podem ser spotado, vocês patam, tá? Só pra deixar você lá Baqueta e o Lucas, a gente tem tipo obrigação de ser spotado Poxa Poxa Pra onde eu vou aqui? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Aqui, ó Pessoal, todo mundo pra cá Vocês vão fazer isso aqui Ou isso aqui, ó Agora, agora Tranquil? Não, deixa eles ir Caralho É, pode ir, pode ir pro meio os quatro Os quatro, os quatro Os quatro pode ir Tá aí tem a quatro, tá aí tem a quatro Puxa, tá aqui, tá aí Eles vão tomar, eles vão tomar, eles vão tomar, tá aqui tem a quatro Vai, 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 puxa, 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 leva A gente tá sozinho, velho A gente tá fazendo ela atrás Chegando Eu tava metendo uns blinds no Hellcat Gente, ó, eu chego aí, não sei isso Chegou na cara Peraí, peraí, nenê, 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 não vai, ô, Creep, não vai, Creep, eu falei pra você ir junto com aqueles caras, meu Pessoal, todo mundo no Skoda, todo mundo no Skoda Pelo amor de Deus, cara, puxa a loja Ô, Creep, tu fez besteira Nossa, eu não vi, caralho, que isso Todo mundo desce aí, cara Toma a sua merda Todo mundo no Kroo Puta que pariu Agora todo mundo tem 34 Nossa, fui eu que errei, viu, eu não vi esses caras aí, eu fui de barriga Fui eu que errei Caralho Todo mundo tem 34, mata se tem 34 Puxa a gun, baquete, sem medo Ô, Topaz, corre, parte de campeonato Mata Carregando Todo mundo pula Quero ter 37 mortos agora Ô, Creep, era pra tudo ficar no meio, cara Ô, foi mal, fui eu que errei aqui atrás aqui Nossa, já acabou Já acabou Ah, pá, rolou Rolou uma disputa de HE aqui que eu fiquei na bola Que o cara me deu lá Disputa de HE É, pô, ele me deu na garia Vocês vão mudar pra tier 8 ou vou ficar a 6? Não tem gente pra tier 8, o Alien Ninja roubou os play Tão jogando, o pessoal é preguiçoso, chama aqui ninguém É que os caras lá tão jogando de prêmio, aposto Pode ser prêmio, não precisa ser prêmio, tem... Não, não preciso Caralho, parceiro T37 do cara deu 300 numa bala Que porra de alguém que ele deu, filho É, pô, e cadê eles? Nukes Pô, morri pra aquele lixo Pelo amor de Deus, tá até vergonha Tô noob Vergonha alheia Talvez eles puxem pelo meio, tá, gente Nossa senhora, será que tem crono B? Jogando out, você aqui, tranquilo, o resto todo mundo aqui, ó Vai ganhar o foco de tiro É, porque assim, eles tem DP mais alta, se a gente focar Não, não, tem 34, a gente tem mais DP no que o Chrome Ah, é? É Fechou Que isso, cara, sabia que o Chrome não é? Pro DPM dar certo, ele tem que demorar um minuto certinho Mas como tem pouca vida, o T-34 ganha vantagem Ah, não sabia disso não Tipo, ah, o Tortoise tem o maior DPM do jogo, concordo Mas aí você pega um T-34 que tem vida parelho, entendeu? Tira mais dano Esse é o cara que vai ficar trocar a vida ali com um cara desse, né? Não sabia disso não É feito pra dar, esse daqui, esse daqui é feito pra dar suporte, né mano? Tá botando Ah, eu pedi pro Jogernalte vir aqui, ó Tá dormindo, Jogernalte? Fô louco, p***, brincadeira, velho Tá pra bolar não, tá pra bolar não Ele foi do outro lado, pode voltar, gente Eita, volta, volta, volta Ai, 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 ai Ai, 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 atrai Ai, rapaziada, o cara é disso Tamo chegando, tamo chegando Tamo chegando Camaro 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 Ah, atrás velho, atrás velho, atrás velho Vai, 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 pula gente, pula, gente, pula, gente, pula gente Pula O cara na merda ai, boa, boa, foca e tira Olha o Type 4 ai As filha da puta atrás Filha da puta aqui não rapaz Faz subir ninguém Aqui ó pro céu Jesus porra Pô o cara se fudeu, me atras de mim eu traquei ele no meio do A gente montou um tier 8 lá já, ta jogando Vocês precisam montar um tier 8 e tem que dar mais pontos Não, a gente não começou Joga de Guerra ainda Vai começar agora, daqui 3 minutos Tier 8 Tinha aberto só que não veio ninguém Tier 8 Se vocês quiserem fazer mais pontos Pô lá para lá rapaz Olha esse tier 8 ai Tanquezinho na moral hein Ali ninja ta parecendo meu chato cara Que cara chato Ai Vai subir ninguém Tem Até te explicar que tu já fez o negócio demais Dá raiva que os cara só foca em mim essa desgraça Então Rapaz nós bagaçou ali agora hein Fiquei até emocionado Aí eu vou mexer os tanques por causa do meu toque Que leve Nem com o hackeado ali me atrapalhando ali e não deu certo Vou jogar de leve, vou jogar de leve Tão jogando tier 8 ou hackeado? Tier 8 Vem Lê Se tiver vaga ai estamos na área hoje Já ta com convite Quem que este gaúcho? Tô terminando uma partida aleatória aqui Ah tá de brincadeira Artilharia né me achou cara Ah então é para sempre agora Vai nada Já vou levar o cara aqui Artilharia naquela que ela te achou é para sempre velho Fiz a missão do Pazer 58 Aquele hackeado só com a artilharia agora Ha 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 Me incomodei um monte de gente Entra ali Máximos Máximo Esses jogos de guerra aqui ta no mesmo formato ainda Que separa e Jogos de guerra vai começar agora né Hummm A gente só vai jogar uma partida Por que? Ah não vai montar o tier 10? O tier 10 é a partir da... 10? 10 ou 11 O Luiz ta aqui já? Sim E aí Luiz? E aí? E aí? Ah pessoal ele é português É português né? Aham Minha pauta lá ou... Tá em... Férias de novo aí na Europa? Como esta semana não tem teste Posso chegar? Caralhinho Posso chegar Posso chegar Quem que convidou aí? Raqueado Achamos o raqueado Ih Fechou Alterando configurações Beleza 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 Vamos começar a nossa porra O cara vai lá e bota arte Pra quebrar o pelotão Não, 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 não Vai mudar isso Começou jogos de guerra Ó Ó Seguinte Começou jogos de guerra Vai valer gold Eu quero todo mundo usando gold Entendeu? E não é tanto pra formar Magu pode trocar Magu tem outro que eu sei Eu peço desculpa Eu tenho Pra avaliar de novo Que eu esqueci O KPS tem quase todos os cheirões do jogo Agora está valendo gold Fenomenal Vai demorar um pouco Só um pouquinho Mas IS3A cara IS3A quer ver Tô só com o nome do baqueta Se precisar de substituir Eu não ligo não Viu truto E Luiz Galal está no TS Ah mas ele é Ó minhas costas O Legionário dá ponto pra gente Legionário está TS E aí Ô bosta Espera aí E aí FKK Meu Pera aí Pera aí Pera aí Que eu tenho uma Não Pronto aqui Está selecionando o tank Mas esqueci Selecionando uma coisa aqui Agora essa bosta não volta É o FKK Eu passei as missão pra você já Valeu Que nice Doisó Parei restante para jogar um suquear Eu deixaria tudo na mão do Aleninho, se tá ligado Só jogava a Tchern 10 O PC tá reclamando Viu, tanques, padrão de... Negócio Um leve, dois leves, a gente não tem mais um leve, que pena Seguinte, vamos brincar com eles então Os dois defenders vêm pra cá O Scorpion já pode ficar aqui em cima Leve pra cá E o resto faz o control aqui no meio Todo mundo usando gold, tá pessoal? Todo mundo vem gold Tá valendo gold Aqui tá valendo um bagulho top mesmo Vamos caprichar, galera Ninguém defende aquele que vem pro braço Grana, depois a gente faz Para aqui por enquanto, defenda que eu não sei se eles vão vir pra cá O Baqueta fica aqui pra dar o tiro aqui em cima, tá? Beleza Você pode ficar Vai o tempo subir então? Não, não precisa Não sei como eles subirem Ah, velho Essas porra passam muito rápido Defenda pode ficar um pouquinho mais Deixa eles subirem mais um pouco Aí vocês botem a cara Defenda para, 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 não, não sejam desportados Eu acho que não tem ninguém aqui, velho É tranquilo Vou passar lá para a Poitinha, hein Vou passar para cá, hein Só trocar tiro Não, não, Baqueta É tu somente em cima Tá bom Só que só os caras estão... Pessoal, não troca tiro com o inimigo que vocês não tem como furar Não é assim Defenda não aparece Pelo amor de Deus O Lerner vai vir aqui, hein Vou precisar de suporte dele Se liga aí Ninguém bate naquele IS-3 Porra Nossa Luiz, voltei Aí Caralho, alguém que tá me esgotando aí Viu o Dark Copi Olha o Lerner lá, o Lerner, eu preciso de ajuda, ajuda Defenda e bate Defenda e bate Pessoal, apertando Defenda Pode apertar Pode puxar Pode puxar Pode puxar Isso, moleque Defenda Bora, bora, vamos puxar em cima desse T-26 Pelo amor de Deus Antes que a gente perca Foi mal, errei o WZ, cara Bora, bora Bora E S3, gente Não pode errar, tiro E S3, gente E S3 Boa Levezinho na merda Levezinho na merda Levezinho na merda Defenda, vai puxando Tinha que ter passado esses Lerner Tinha que ter passado esses Lerner Tinha que ter passado esses Lerner Meu bai F*** O cara entrou na frente Ah mano, essa porra de tiro da Escort não cai Eu quero que os dois assim da Escort que atirem Não é preciso Pronto E S3 que pula em vocês, bate nele Nossa Pode ir, WZ Caralh Caralh Mano, porra trollarde demais ali Tinha que matar aqueles Lerner Levez Velho Leveta Tim Calil Tinha que matar aqueles Lerner Vocês defenderam o tiro Eu não conseguia pegar tiro porque eu tava muito atrás, pediu pra não aparecer, eu fiquei mais atrás. Mas eu falei ainda que os leves iam... Falei, os leves vão vir aqui. Era na esteira do filho da puta. Era certo que os leves iam lá. Tava nas costas dos caras, pô. Olha, mira automática. Essa foi mira automática mesmo. Mas que jeito que vai sem ser agora? Ué? Não, agora não tinha jeito que tinha os dois atirando em mim. Ah, mas não, vai se foda. Mas foi sem querer agora, hein, velho. Agora foi foda. Foi que eu fiquei apertado, hein. Tá tomando um, não sei se quanto eu... Desgraça. Tá foda de tiro fica caindo, velho. Vai tomar. O cara do Loi não tem nenhum outro tanque? Como? Vocês de Loi não tem nenhum outro tanque? Cara, é bom saber posicionar ele. Eu guardo e tenho aquela TD chinesa WZ120. E manda o Topaz tirar esses corpins. Tá, o Topaz, tira. Pode botar o WZ. Eu tirei já esses corpins. Eu tenho o Bulldog. Pode ser, Luiz. Aí eu continuo com o meu... Vem cá. Tem nada não, Crepe. Tem nenhuma mudição. Não, Crepe ele é VT, que ele é malandro. Não, Crepe. Crepe tem cada coisa na sinal dele. Crepe, tu não tem IS-3, né? Isso aí. Porra, Crepe, cadê o teu IS-3A, cara? Tu vendo aquela imunidade? Ele falou que é de aluguel aquela porra, né? Ah, tá. O cara vendeu tudo, velho. Caralho, meu Deus do céu. Já ficou no médio no lugar desse level aí, velho. Bota o... Putz. Bota o level. Não, não. Tu troca, eu troca. Viu o raqueado? Não, bota contra dois. Conta dois. O Loey é bom só de saber posicionar ele, cara. Ah, o Crepe, ele tem... O problema é que ele é lerdo e o reload dele é muito alto pra dar só 300. Mas o reload dele é bem mais baixo do que o IS-3 mesmo o reload? Não, mas ele dá muito menos dano. Entendeu? Como? Um tanque suporte, um médio, dois leves... Bota em S3, cara. Bota em S3 então e modista. Ah, tá. O reload. Tá, bora, gente. O baqueta não tem outro? Então, eu tenho o guard e o WZ-120. WZ? O WZ? O TD? É a TD, né? Uhum. Essa TD é boa. É muito boa, né? Ela é boa, hein, cara? Tá gostei. 4 segundos e meio o reload. Quanto? 4 segundos e meio. Caraca, porra! Mentira! Não é 4 segundos e meio. Não, é 5, ó. 5 é alguma coisa, mentira, é verdade. 5 é alguma coisa. Mentira, cara. Não brinca assim comigo, não. É verdade mesmo. 440 de dano a 5 segundos? E, pô, quase 6. É isso aí. Só não tô enganado. Só não tô enganado. Deixa eu ver aqui. Porra! Tu tá com doença? Que porra é essa? Primeira tira do jogo tu não fala. Não, já vou ver já. Agora me falhou a cabeça. Sem se falando agora. Deixa eu olhar os negócios. Cara, pior que eu acho que é isso mesmo, cara. É, não, é mais ou menos. Que isso, cara? Tá maluco o Silvio? Porque eu enfrentei uma, cara, com a minha STR, eu atirei. Aí deu dois tiros em mim, ó. Caralho! Não, ela atira rápido pra porra, véi. E a minha tá com mãos de arma, tá com pilão, tá com ventilação. A tripulação da minha tá boa pra caralho, véi. Ah, ela chega bem rapidinho mesmo. Ela atira rápido pra porra, véi. Porra! E a precisão? É boa, cara. A precisão é boa também, cara. Não é muito ruim, não. Tipo assim, só quando é muito longe, assim, tipo 600 metros, por aí. Aí ele dá uma... Tá entortado às vezes, mas... 600 metros é longe. Eu já vou ver agora, já que falo. Essa é a de linha ou é a premium? É premium. É premium isso daqui. Ah, é, sou eu que levo, né? Foi mal. Todo mundo pra cá, ó. Os leves tem que vir mais... Oh, meu. Os leves não pode entrar depois da partida, senão a gente tem que trocar os tanques. Ih, fudeu. A TD vai aonde? A TD pode vir aqui, ó. Os leves, ó. Os leves, ó. Dois PC velho de leves. Puta que... E cai pra... pra direita. Vou pra onde? Vou pra onde? Ah, rapaz. Ah, o reload da TD tá... 7.3. Ah, tá... Tá aceitável. Agora, 5 segundos também é pica, pô. Tá com o timo canhão, Kripp? Eu comi barriga, foi mal. Esse tanquezinho ficou bom, esse Panther 2 aí, cara. Ficou muito show. Quanto é o reload dessa TD? 7.23. Hummm... Não é tão... Ai, ai, foi moço. Pessoal, eu pedi pro leves spotar aqui. E foi mal, né? Meu Deus, os caras... Os caras... Olha onde os leves dos caras estão e vocês estavam brincando, cara. Eu cliquei nesse mapa. Pra que que vai ter dois juntos? É, o... Os nomes meio parecidos por isso. Os leves podem voltar. E vem pra cá. Um pra cá e outro pra cá. Tranquilo? Alguma dúvida? Recua. Um leve por essa trilha e outro leve por aqui. Pessoal, eu quero que vocês foquem em tiro... Nesse cara que vai botar cara que nem louco ali, ó. Tô aqui. Belo. Lorene lá em cima. Se não tiver visão... Ah, STR. Boa. Belo tiro já. Eu que matei? Caguei. Artilharia é o que matou. Ahn... Os de... IS3 pula pro lado esquerdo. IS3 pula pro lado esquerdo. Esses defender mantém. S3 pula pro lado esquerdo. Espera, Black. Se o cara saltar lá em cima... Um leve por aqui e o outro leve por aqui. Mas esses leve tá atrapalhado, hein. Pôrra. O luiz. Lerda pra caralho. O trajamento das 2 leve. Apenas esses leve, hein. Nossa, cara. uma TD dos infernos. Mantenha em S3. Só trocar, mantenha em S3. Cafrio, se a STRV pôr a cara lá, ela leva. Tenta pegar. Tenta pegar ou não fica com medo, cara. Esses médios junta e puxa nesses S. Recua esses S, não leva tiro o máximo. A TD fica aqui mesmo? Não, a TD vai puxar junto, já vai puxando, vai puxando, WZ, esses leve, pegue esse leve aqui, por favor. Mago, Mago, dá uma segurada vocês dois aí. Beleza, a TD rush junto com ele, tem que chegar logo pra ajudar aqui, ó, sniper de longe. Meu, a STR tá me meando, eu tô vindo disso. Meu, os leve tá leeto, cara, por que que não mataram esse leve aqui, cara? Que saco. Pelo amor de Deus. O leve tá matando em S3 aqui, ó. É, tô vendo isso. Traquei aí o leve, traquei. 5 segundos. Mata esse leve logo. Mago, não vai agora. Aí, ó. O leve ficou atirando aqui. Nossa. Aí, ó, 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 ó. Ah, não, cara. Que ridículo. Que ridículo. É pra passar vergonha, cara. Não matou ainda, cara. Ah, agora já era, né? O Luís já morreu. O leve deles ficou brincando com os S3 aqui. Não, cara, o leve fica parando. Que entrosamento lixo é esse, cara? Uhul. Uhul. Caralho. Atira os mod. Quero ver a torre pulando que nem pipoca. Nossa, eu dei um tiro de 827. Caralho. Ah, que saco, cara. Os caras não seguem ordem. Claro que tava no papo. Vou ter que botar leve, cara. Vou deixar alguém com a artilharia. Que ridículo. Perder pra uns caras desse. Passa pra mim a artilharia. Mas o 3D moeu, hein? Quase. Dois caras e meio, quase. Não, só foi em mim. Praticamente. Ela tirou 1500 da minha vida. O pessoal de trás ali, quando os caras botavam a cara pra atirar nos dois defenders entrando na frente, o pessoal de trás tinha que atirar neles. Eles vinham atirar em nós e voltavam e ninguém atirava neles. Não tinha tirado neles. Ah, mano, não vem com essa não, cara. O cara me palmiou lá os pesados, os caras me infernado. Eu passando. É, eu ainda dei meus pulos com a TD aqui também. Porra. Os caras atiram, vocês não reviram. Depois reclamando os leves. Tá de médio o click. Era pra você ter pulado, mesmo se tivesse morto junto com os pesados. Só foi o 354. Você tem que seguir ali junto com a sua parte. Peraí, Mago, eu deixo. Não tem o caminhãozinho lá pra dar mais crédito? Tem, né? Ali é só dar recurso inicial. Beleza. Tem, né? Tem, né? Vamos caprichar mais aí, galera Tem que usar gold, pessoal Usa gold que tá valendo gold Nossa, velho Eu tô moendo no gold aqui, não tô tendo prejuízo Eu tô moendo gold O louco, hein? Pesadão, já vem direto pra cá Não precisa subir, tá, pessoal? Mad já se prepara aqui Eu vou fazer um spot um pouquinho mais agressivo aqui O bulldog, se você conseguir vir pra cá Tem um lugarzinho E a TD monstra vai aonde? Pode brincar no mapa Vem pra cá, Luiz Tem tipo um Levinho pra fazer um spot bem agressivo A TD vai aonde? A TD pode acampar um pouco na base Deixa eu ver o que você quiser Meu jogo abriu agora Vai nessa pedra aí na sua frente, ô Vaquê Tá onde a TD é? Ô, carai, deu uma bugada aqui Ô, carai, bugou de novo Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, ó Tá falado Ó, os caras atirando no escuro aqui, ó É, eu fui spotar aí Me desbotaram O que não fala, então, caralho? O cara tá aqui Ué? Bulldog aqui, ó Bulldog, se você conseguir chegar até aqui, ó Eu lhe agradeço Descer por aqui Sabe? Vindo, só bate Mata, 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 mata Os médicos tem que matar Porra, que isso? Que só acertaram um tiro, mano Tá lá embaixo Ó Nós vamos ver lá Uma puta Toma, filho de uma rapariga Atraquei ele Não, só deu impacto pro clit Cadê o cara? O cara tá aqui Pesado Naquele WZ lá, não Nossa Foi eu que acertei o WZ, amigo Eu também acertei, mas não ranquei Os cara só aparece atrás dos barracos Nunca vi isso Pesado aqui É aberto aqui, né? Ó Onde o leve tá indo É exatamente onde é pro Luiz tá Tenta bater Pesado Não aberto Sim, exatamente Eles estão aqui embaixo Sobe 2 e S Sobe 2 e S 2 defender vêm por baixo O resto dá suporte Nossa, são espotadas aqui já Tá tranquilo Tá tranquilo Não tem problema Esses meds não conseguiu bater no leve, cara Tenta bater no leve Fora desse RHM Entra desse caralho Dessa casa Ó lá, tá todo mundo aqui embaixo Vai cercando Vai cercando pra cima Tenta bater nesse leve Não basta de depressão Ô pilot, filho de uma puta Pô, esse pilot ainda tá dando, dando Pessoal, os médios agora batem nesse pesado Já bati já Ó médio, dá o jeito dos seis aí Ó, os jogadores de uma artilharia, alguém Que se eu morrer aqui, perde ela Bate nesse pesado aqui Com uma puta Com uma artilharia Ah, é, tenta traquear uns BK-100 Isso, eu vou ficar parado aqui 110, pode vir pelo meio Meninas, cheguei Espera aí que a gente tem destacamento Espota essa puta de novo aí Espota essa puta que eu pego Aqui, bate, bate, bate no leve, bate no leve Que eu vou ter que matar Traquei, não, não traquei não 3, 2 Tá uma hackeada Que pariu, mané Puxa aí, gente Tá todo mundo aqui embaixo Tá médio aí, tá tendo Não bateu, não leve aí Eu tô sem visão daqui Puta que pariu, mané Sanqueciado Matei essa puta Médio pulo em cima desses caras CD pode vir aqui pra... Ah, continuei Pra que aí, o T-25 Pula, gente Pula, 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 pula Pula no VK Médio, pula nesse VK aqui Não dá Como não? Tá, tamo 100km dele Pelo amor de Deus, cara Não, não é pra parar É pra ir O TD pode sair do meu cover e pode ir pra cima Beleza O TD também? É, vai lá Pode dar a volta dentro do TD De baixo, de cima, de tudo que é lado O LTTB, você tenta dar a fuga LTTB Que tem bastante gente aí Não, aqui eu vou ter que servir de spot A minha gold de enfeite, cara A minha gold de enfeite Porra, cara Tão tomando tiro todo que lado aqui, cara Até porque os nossos médios é cagão, cara Não, só os médios de cima ali também Aí, ó Tira de frente e de trás Esses médios não sabem fazer isso aqui Pegar por trás dos caras, não? O momento que nós passamos ali Leva cinco tiros de cada tanqueza Nossa, ele demorou, filho Já era agora Tinha que ficar desprezado em cima, mano Que saco, cara Três caras embaixo Você não consegue ganhar em cima? Tá todo mundo lá em cima, filho Vai precisar de mim aí, hackeado Ah, tá louco Olha aí, mano Quando eu peço pra os médios avançarem É pra avançar Não é pra camperar Três aqui embaixo Conta Eles estão com sete com vocês Tá? E a gente tem Oito Temos um tanque a mais aí com vocês Fudeu Ah, safoga aí, ô Baquito Agora eu já tô aqui mesmo Deixa eu arder Não, se você dar o ponto pra eles é pior O que que eu faço? Me mato? Não, eu mato Não, eu mato Mato esse cara aí Primeiro aí Ah Tá Jogernaut E aí, Jogernaut Tá louco Só não sabe encaixar tiro Não precisa acertar a cúpula quando vocês estão com gold no VK, tá? Na torre fura Que nem o mouse Entra aí, combate Não dá pra eu entrar, né? Ah Deu Convidado Beleza Machucou o coração agora Que raiva Você quer pesado, TD, médio Quero que vocês furem tanques O que você preferir Agora só basta furar Bota gold e fura tanque Deixa eu botar um tanque decente Esse S3 aqui é melhor jogar com tanque premium que jogar com essa bosta Vai tomar no cu Pessoa dando oito tiros Nossa, se preocupa O Maçã chegou Algum correté Se quiser quem for o top dano for o Jogernauta aí Quem foi que os Amorais os outros não tá jogando? Machucou, você tá usando gold, né? Trabalhando Os Amorais estão meio cansados do jogo Ele tá só fazendo outra missão e coisa Mas tá jogando muito pouco Tá até querendo pra eles jogar Ah, eu acredito Podemos tocar de tanque aqui já, velho Eu tava botando gold Esse S5 serve, né? É bom, usa a torre Vai Black e Lucas Então pronto aí Tá, guardinha mesmo Agora sim, pô Agora eu sei que eu furo essa merda Mas no cu Se eu falar pros médicos puxar é pra puxar Se eu falar pra se jogar no rio é pra se jogar no rio E se não tiver rio? Abraça o capeta Pronto Se eu tiver rio Se eu tiver rio, eu provavelmente não vou falar pra puxar, né? No rio Ah, então tá bom Deu sorte, hein? Tem um rio Combate Sim, abril Somente Eu só quero o 110 aqui no fundo E com a TD Aqui em cima O resto se divide aqui no meio Positivo Positivo A TD fica olhando pra cá Ou o que a TD cuida aqui? Qualquer lado Espotou ou bate Espotou Os tanques com torre mais dura Fica por esse lado Os que não tem torre tão dura Fica desse lado Aonde que é com torre? Perto da linha 2 110 vem 110 Não, 110, 110 110, 110 É o único que vai ficar aqui Atrás dessa pedra 110, vem comigo 110, caralho É aqui? Ih, não tá no TS não Máximus Vem cá, filho de uma puta Ih, Máximus Não, não tá no TS, cara Não é possível Não é possível que ele não tá no TS Porra, cara Ah, eu tive que clicar Pra ele me seguir Pra ele vir Se não ele não vinha, não Não, se ele não tiver Não Não, creio, cara Se o mapa do Simus não tá no Discord Não tem como jogar Mantém, mantém gente Calma, calma A gente precisaria do 110 Pra puxar aqui, né Mas ele não tá no Discord Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Não, mas os oito Tão embaixo Eu também Já apareceu Já apareceu todos Não, só o Discord Recua Esse pesado Que é pra esse lado Vamos recuando Ah, o Discord Ah, o Discord Não, droga Que quebra ela Quebra essa imundícia Ah, fodeu Sai com o Bitesan Sai com o Bitesan Eu vou ter que ir pra cima da Scorpion Esse pesado cai pra esse lado aqui Vamos recuando Tem que pegar esse flanco aí É exatamente isso que eu quero Mas sim, o T10 tá demorando demais, cara Eu preciso de ajuda aqui, Hackeado Peraí, não, não Peraí Eu vou ver se o Máximo está no Discord Não, abriu o Discord agora, ó Puxa Ah, puxa Ah, ele tá sem motor, cara Tá sem motor, não é possível Não, não é não, cara Eu tava seguindo a WZ Mas como você joga Se a gente tá no Discord? Agora eu morro Agora já era Mas eu nem fui fazer dano Nossa, acertei lindamente o Scorpion ali Pronto, matei a sua filha capua Agora eu posso brincar? Tá louco, cara Ah, o Lowe levou uma também? Ah, tomando lá de trás, velho Tomando esse TST aí, velho Pessoal, puxa em cima desses negócios 110, vai avançando sem medo Ah, que bosta Mira pra um lado, hein, tio Pessoal, T-34 Com pouca vida, boa Tô sendo blanqueado, cara WZ, vai batendo De gold Tô batendo, tô batendo Tô carregando 3, 2, vou pegar o T-54 Não, pega os pesados Que são aí difíceis de bater Tá, agora pega Deus, cara Ah, cara Agora é o Massimo Deixa esse cara me atirar não, mano Quebra esse cara aí, essa é modiça O Massimo, por que entrou agora só no Discord, cara? Puta, foi explotado Quebra aquele cara aí na merda e o baquete Ih O jogo de RPG não pode perder Um segundo, cara Um segundo Porra, o cara arrebentou esses dois caras ali, mano Porra, tomar no cu Filho de uma ordinária Fudeu agora O meu gold Acabou o gold Onde fura aqui, velho O gold furando o chassi Não, acabou o gold Usa full gold, cara Pessoal, tá valendo gold Tá valendo um monte de coisa As cara Sei lá, vai tirar esse bagulho de baixo da torre Tá vendo a torre dele? Bate na torre Tomar no cu, velho De gold fura Ele tá sem gold, cara Ah, ele tá sem gold Mas o low não tem segredo, velho É só atirar um pouquinho embaixo do martelete Não, no low e fura em frente o lugar, velho Tava mostrando ali Nossa, mano, eu fiz quase 4k de trono Ô, Maximus, por que você entrou só agora no Discord, cara? Não, cara Eu escrevi ali que o meu Discord Eu estava abrindo de novo o Discord Eu podia seguir o IS3 E o WZ deu pra seguir ele O Discord abriu e eu vi vocês falando 110 tá lá atrás Eu achei que era pra ir lá Determinante, mané Você foi determinante nessa partida Eu fico o mais importante Que era quebrar o cara dali Putz Eu não fiz nada Fiquei sozinho ali A segunda que o Black Ô, Black, tá usando gold? Black? Ô, Mamba Tá usando gold? Black, vamos pra outro Black? Aqui, ó Clicar o do fone É, tá, acho que aqui, ó Tem dias que se consegue acertar tiro Tem dias que não acertam É inacreditável Olha aí, rapaz Olha que eu errei Errei tiro pra caralho Ainda fez 3K E me errei de dano ainda Não, se estivesse camperando, cara Aí dependesse do RNG Mas frente a frente É Não, pô Tá maluco Três lados de novo, mané Ah, teve uma batalha Que... Não, é que eu tô de TD, né, velho De 10 tiros Só furaram dois mesmo Tá faltando um genera, cara Tá faltando um, hein A TD fica parada A TD tem que fazer dano pra caralho, mesmo É o mínimo da TD É fazer 3K de dano numa partida dessa Quem que saiu? Não sei O Topaz e o Trupicui caiu E daqui a pouco ele volta Mais um saiu Saiu outro, não saiu não? Saiu outro Topaz saiu Topaz e caiu Acho que ele vai voltar daqui a pouco Topaz já ali Deve ter caído a net dele lá Já ele aparece aí de novo Às vezes acontece isso Quantos que é pra jogar tier 6? 7? 6 7 É, vai ter que ser tier 6 agora Vamos mudar pra tier 6 pra não ficar parado Até que entra mais gente, hein Vou sair Jogos de guerra não começou não, cara Não, tá já Tá fazendo jogo de guerra já É, o Maguvi tem que mudar Não, o Tieto avança lá Tô mudando aqui Calma Deixar eu sozinho lá Ai ai Vou chantagem Já já eu volto aí Ota merda Tô dando um QTA no bagulho aqui Eu vou pegar um café ali Na hora que for começar a partida Cês dar um grito que eu escuto, tá? Ah, mas saiu todo mundo Vai ter ninguém pra jogar? Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô até pronto já Saiu dois caras já Ah, mas chantagem aí Na hora que os caras veem que é tier 6 Já uns carimbica aí Dá um migué e fala Que falta só um, só Não descemos nenhum Voltei, eu tinha caído Então eu aceito o convite aí A tier 6 mudando Porque não teve mais jeito de jogar Falta só você Beleza Tá chovendo aqui Você já viu, né? Vamos lá. Tem mais dois aí, Araquiada. Vamos voltar pra tirar oito? Não, não dá. Vai faltar um igual. Não, deixa eu tirar três. Já com três não vai o Heal. O comando vai ser ruim. Tirar o Venom ali e botar o Wilson? Pode ser. O Hackeado, o corte entrou no clã, ele quer jogar. Tem vaga aí? Dá pra abrir de novo o T-8, cara. Então, nós estamos jogando o T-8. Tem gente sobrando lá, cara. Não, não. Que dois? Não, dois. Quem é os dois? Não, pera aí. Não, não. Pera aí. Quem é os dois que estão sobrando aí? Foi um corte e o Husby. Ah, tá. Eles queriam jogar aqui. Convida aí, mano. O Lucas, bota o canhão de 90 do T-32. Fura a nós e deixa eu ir lá. Cadê o cara que vem pra cá? Não, Tafaz. Oi. Qual outro que você tem, Tafaz? Eu tenho um mod e um Scorpion. Deixa um mod. Me deixa eu ir lá para a vaga 10, Mago. Por quê? Toque. Toque. O Valcurti. 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 Giga. Tem algum outro do T-8? Tem. FV e low, Ikeball. Putz, deixa esse aí. Só esses dois T-8 que você tem. Nenhum de linha. Fala, Araqueado. Tá bom assim, Araqueado. Gruda aí, Araqueado. Gruda aí. Vamos assim mesmo. Bota não, não. Bota aqui ali, Mago. Vai? Ah, não. Bota ali. Ah, você não tá falando nem, cara. Que isso? Tá uma chiadeira do cão, hein? Quem é que é? Fala, Araqueado. Não sei o que. Meu, quem é? É o baqueta. É o baqueta. Baqueta. O baqueta. Pra... Ele tira o... Tá cortando o baqueta. Não, é o retorno. Não, eu fui comer um frango ali. O que que é? Ah, tá bom. Parecia que explodiu teu microfone. Ah, é que eu vim gritando. Dei lá da cozinha, né? Não, acho que tu deixou o fone perto da caixinha. Ah, acho que eu deixei mesmo. Então. Então. Não atrapalha, não. Não atrapalha, sim. Atrapalha, dá retorno e começa a trancar tudo pra nós aqui. Ah, retorno três vezes. Retorno três vezes. Nossa, tô com uma tosse, velho. Cara, pra mim isso aí não é tosse, é roto. Não, não é tosse. Saúde. É gripe. Falei pra você que o Topaz voltava, ó, que foi só um tropico? Não é. Não deixo vocês, não. É igual aquelas bostas, você dá a descarga e não vai embora, né? Caraca, hein? Ah, mesmo, mano. É tudo colega aí, tudo amiguinho. Pessoal, todo mundo pra cá. Não precisa atacar tanto, tá? Porque a Terra de vez vão me mandar pra cá. Não, eu não gosto, eu gosto de vir no castelo. Outro, Topaz, eu quero que você venha pra cá. Aí? É. Agora eu vou ter que dar mohack em alguém de novo. Vou usar meus mods especiais aqui. Ah, é. Vamos lá. O T-34, o cavalo normal dele fura 248, né? Positivo. A gold é 310. É o primeiro canhão do T-30, né? Não, o quê? De quem você tá falando? Esse do T-34 é o primeiro canhão do T-30, é o mesmo canhão, né? Ah, sim, sim, sim. O último do T-28. Achei que você tá falando do... É 246, ele, né? É. A minha ATD aqui é normal 248. Deixa eu ver. Olha o hack, cara. Olha isso. Guerrilha usando mod, cara. Desumano, meu. Ó, bulldog, lá embaixo. Nas costas bulldog. Você tem que ir. Desumano, seu capeta. Olha lá. Defenda quase me acertou. Pila, mano. Ô, Topaz, eu peguei esse leve aí. Ah, mano. Já atirei em mim. Mata as STR, ô... Magu. Mora muito com as coisas dessas caras aí. O enemy armor está ameaçado. Ainda não pegou o moço. Ainda não pegou o moço. Espota as noaming, por gentileza. Nossa, que isso, velho. Nem fui expo... Nossa, levei dois tiros e fui expotado depois. Vai tomar no cu, velho. Eles têm mod, cara. As STR, tá bem no cantinho, né? Nossa, levei os dois tiros aí que subiu volando. Não tem sentido ter um delay pra... Topaz, isso não saiu daí ainda. Não, meu. Mas falou pra eu ficar aqui. Pega o leve, Topaz. Eu falei, mata o leve. HE. Guerrilha com chitra, cara. Isso é ridículo. Nossa, que... Da onde tá vindo tanto tiro, velho? Não, a guerrilha usa a mod, cara. Quem não usa é a Onk. Defender correndo aqui, ó. 460 de dano, ele acertei aí. Ele é 35 por hora e é 60. Ah, cara, é broxante isso, cara. Ele é um tiro. Ele é um tiro. Ele é um tiro. Nossa, a Scorpion me deu um tiro de quinhentos e pouco. Scorpion, velho. Pega a Uds ali, Mago. Do outro lado direito, Mago. E já foi, já. Hobbit. Tá usando o Gold, Mago? Tá, tá, tá. Tchau. Tá, tá. Vou muito rápido, vou levar a cobertura. O que é isso? O Alelid me chamou aqui na hora, parece O Alelid me chamou aqui na hora O Aleluia O Aleluia O Aleluia O Aleluia Tira esse Fausto e coloca esse Shin Itagari, por favor Vai lá, Raquel, sumi Cadê o Shin? Tira o Fausto O Fausto não tá aqui? O Fausto não tá aqui, né? Ué, cadê o Shin? Ele saiu o Shin Deixa ele Tá fechando o time pelo menos Tá doido, mano Sai fora daquilo ali A taxa do cara Eu não consigo jogar, mano Tá doido O cara faz umas taxas que não faz sentido Pra mim não faz sentido O cara manda os tanques puxando no lugar Pelo amor de Deus, não tem como Não faz sentido o tanque ir pra ali não, mano Jogar com o Defender e ir pra porra De um lugar onde é que o Defender Sabe que o Defender não tem Não tem canhão pra Pra depressão Não tem depressão e bota o tanque pra ir num lugar onde é que fazer Não sei Pra mim não faz sentido, mano Isso aí quando você faz essas paradas Você tem que ir, ó Puxar todo mundo Não adianta separar time, velho Não é Tia 10, mano Tia 8, aquilo ali, mano Você tem que puxar ou 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 ficar fazendo defesa, mano Defesa todo mundo junto, velho Não pode separar time não, mano A única coisa que você tem que separar do time é É leve Pra explotar ou médio, mais ou menos Pra explotar, mas Todo mundo tem que ficar junto, velho Tem que focar tiro, velho Ninguém foca tiro O comandante de... O comandante Manda... O tanque não faz sentido Pra mim não faz sentido Manda um lugar onde é que o tanque fica exposto, mano Leva o tiro pro outro lado Não tem? Mas... Não consegue Vai entender Melhor jogar sozinho, né Deve que eu vou deixar os caras tomar banho Vai dar dinheiro Vai dar dinheiro Vai dar dinheiro Amém É . 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 Nós não temos nem dentá-los! A arma foi desgaste. Nós temos perdido a cura. Apenas peixas! Apenas peixas, mas não podemos penetrar seu armáculo. Apenas peixas! E aí 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 Nós não nos enxergamos. Nós nos enxergamos, mas não nos penetramos. O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É, caralho, você tem essa mira, né, seu cu? Não. 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 C'est bagarre. A linha é tocada. Ela pode casser a todo momento. A linha é tocada. 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 A linha é tocada.